CPI das UPPs aprova convite a presidente do TCE e ao secretário estadual de segurança. Comissão de Turismo discute inscrição de blocos de carnaval e previsão de público. E o Rio de Janeiro pode ter uma comissão para avaliar a compra de armas e munições pelo governo. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A CPI das UPPs vai ouvir nas próximas semanas a presidente interina do Tribunal de Contas do Estado, conselheira Mariana Montebello, e o secretário de Segurança Pública do Rio, general Richard Nunes. Os parlamentares aprovaram os nomes em reunião nesta terça-feira. A comissão quer informações sobre as auditorias feitas pelo TCE nos contratos de locação de veículos e dos contêineres que abrigam as UPPs. Além da auditoria realizada no orçamento destinado ao programa entre 2008 e 2017. Já o secretário de Segurança deve trazer dados sobre o efetivo das 38 unidades de polícia pacificadora e quais são os regimes de escala. Os deputados também aprovaram as oitivas dos ex-comandantes da Polícia Militar, coronel Mário Sérgio e coronel Ubiratan Ângelo, e do ex-comandante das UPPs, coronel André Luiz Beloni. São nomes importantes que participaram de todo o processo de implantação das unidades de polícia pacificadora, possuem posições fortes, sejam favoráveis ou contrárias ao projeto. Então vai ser muito salutar a presença deles na comissão para a gente começar um trabalho investigativo de forma profunda, logicamente acompanhado dos requerimentos de informações aprovadas aqui hoje, para subsidiar todas as perguntas feitas às autoridades aqui presentes. A CPI vai convidar ainda o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Secretaria de Segurança e os coordenadores do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. A gente precisa entender por que o projeto das unidades de polícia pacificadora ruiu. É um projeto que há anos vive em um estado falimentar. Agora a gente tem a denúncia própria do superfaturamento desses containers que serviram. Então a gente precisa entender por que hoje a gente chega no ano de 2018, após a aplicação de um volume histórico de recursos dentro da Secretaria de Segurança Pública e dentro de um processo de intervenção. Então a gente precisa entender por que a Secretaria de Segurança gastou tanto dinheiro nas UPPs e hoje a gente não tem uma solução na segurança pública do estado do Rio. Foi instalada nesta terça-feira na Alerj uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a sonegação fiscal no estado do Rio. O deputado Paulo Ramos, do PDT, será o presidente da CPI. Naturalmente que nós temos que investigar aquilo que já aconteceu. Se por ventura houver casos graves ou qualquer caso identificado de sonegação, naturalmente tomaremos as providências. Mas também, e acredito que seja o papel mais fundamental da comissão, além de investigar o que houve, mas construir uma base de dados de modo a oferecer alternativas para que não haja uma sonegação tão grande. Para a vice-presidência da comissão foi indicado o deputado Coronel Jairo, do MDB. O deputado Jânio Mendes, do PDT, será o relator. Os parlamentares já definiram os primeiros convocados. Nós vamos buscar ouvir, inicialmente, os ex-secretários de fazenda, que cada um acumulou uma experiência. E cada um pode nos revelar como se dá a sonegação. É preciso chamar também os setores, chamar as entidades representativas, no sentido de caminhar de uma forma serena e responsável, no sentido de fazer com que o Estado arrecade aquilo que é justo. O sistema de inscrição de blocos de carnaval e a forma de previsão de público vão mudar em 2019. A informação foi passada por um representante da RioTour, durante audiência pública da Comissão de Turismo da Alerje, nesta terça. Um panorama do carnaval deste ano foi apresentado pela Secretaria de Transportes, RioTour e pela Polícia Militar. O sistema de transportes foi um dos que mais sofreu com o aumento da demanda não previsto. Entre o sábado de carnaval e a quarta-feira de cinzas, 3 milhões de pessoas utilizaram o metrô, 10 mil a mais do que em 2017. O maior registro aconteceu no sábado, quando 3 megablocos desfilaram no mesmo dia. 854 mil usuários foram transportados, 69 mil a mais do que em 2017, o que ocasionou uma sobrecarga no sistema. Além disso, outros fatores afetaram a operação, como a retenção de portas, vandalismo e invasões de trilhos, refletindo em cortes de energia, paralisações de linhas e aumento no tempo de percurso em todo o sistema. O transporte aquaviário também sofreu com tanta procura. No sábado de carnaval, 40 mil pessoas utilizaram as barcas para ir ao desfile do bloco Pérolas da Guanabara, em Paquetá. 32% a mais do que em 2017. Duas embarcações da frota foram depredadas. Já o sistema ferroviário recebeu 800 mil passageiros entre sexta-feira e quarta-feira de cinzas. No sábado, a concessionária registrou um aumento de 30 mil pessoas em relação a 2017. No domingo, foram 13 mil foliões a mais. Já na terça-feira, foi registrado um acréscimo de 20 mil passageiros. O secretário de Transportes, Rodrigo Vieira, sugeriu algumas mudanças necessárias para que problemas como esses não aconteçam. O planejamento de carnaval da cidade do Rio de Janeiro precisa levar em consideração a capacidade de atendimento dos sistemas de transporte. Se isso não acontecer, nós vamos ver, repetir nos próximos anos o que aconteceu nesse ano. E 400 depredações vão significar aumento do custo. E aumento do custo vai significar que a população do Rio de Janeiro vai pagar por esse planejamento que não privilegiou a compatibilização. É necessário conscientizar a população para a importância da utilização responsável do bem comum, evitando depredação, vandalismo, que prejudique ainda mais a operação do modal. É necessário rever também, isso é um recado a todos, a previsão de público dos principais blocos para que os preparativos para essa grande festa sejam realmente compatíveis com o volume de passageiros e com o volume de público que é esperado. O diretor jurídico da RioTour disse que algumas mudanças sugeridas já estão no planejamento para o carnaval de 2019, entre elas a forma de estimar o público. O sistema de inscrição dos blocos também vai mudar. Sendo um evento gratuito e espontâneo, é muito difícil para o organizador do bloco prever o número de participantes. Todavia, nós verificamos que de um ano para o outro acontece uma discrepância muito grande. Então, a partir deste ano, vamos usar o realizado no ano anterior como a base de número de participantes para o ano em evidência. As inscrições dos blocos sempre aconteceram mais próximo do evento, a partir do mês de setembro, outubro, novembro do ano anterior. A partir deste ano, além de mudar o sistema que era impresso, papel, formulário, faremos um aplicativo, ou seja, a inscrição se dará por internet online e com muita antecedência e com mais tempo para os blocos programarem. Outro problema debatido foi a segurança. Casos de agressões, seguidas de assaltos, além de furtos e arrastões, foram motivos de muitas queixas durante o Carnaval. Apesar disso, a coordenadora do Batalhão de Turismo disse que alguns dados divulgados pela imprensa não foram verdadeiros. Segundo a tenente-coronel Luciana Rodrigues, no Carnaval de 2017, a polícia militar estava de greve e muitas ocorrências não foram registradas. Por isso, se os dados dos últimos dois anos forem comparados a 2018, parece ter tido um aumento nos casos de violência. Mas comparando ao ano de 2016, quando a situação foi de normalidade no atendimento, houve uma redução das queixas. Em 2016, a gente tinha praticamente, praticamente, gostaria de lembrar os senhores que é praticamente, o mesmo cenário do ano passado, desse ano, perdão, desse ano. Então, comparando com 2016, 2018, nós tivemos uma redução, sim, mas não foi isso que a mídia divulgou. Porque a mídia comparou com períodos em que nós não tínhamos a mesma realidade. Isso é muito importante quando a gente analisa um dado estatístico, quando a gente analisa, faz uma análise estatística, que a gente tenha o mesmo ambiente. E isso não aconteceu com a mídia. Infelizmente, causou um pânico na população e é prejudicial para o turismo. E a nossa preocupação hoje é que o ano que vem seja melhor. O vice-presidente da Comissão de Turismo, deputado Carlos Osório, disse que quer debater a segurança do carnaval do próximo ano com o interventor federal no Rio, general Walter Souza Braga Neto. Mesmo a intervenção indo até 31 de dezembro, todo o planejamento vai ser feito durante o período da intervenção. Nós temos que aproveitar que a intervenção gere um legado permanente para o Rio no reforço e na volta da capacidade operacional, principalmente da PM. Por isso, uma das decisões tomadas na audiência pública foi entrar em contato com a Comissão de Segurança da LERJ e levar o problema ao interventor federal. E também recomendamos que a RioTur inclua o interventor e o secretário de Segurança no planejamento do ano que vem. Na Semana do Consumidor, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da LERJ destacou ações para beneficiar a população no atendimento de serviços básicos. Você que tem problemas com concessionárias de serviços públicos pode ter agora uma oportunidade para resolver esses problemas. Durante a Semana de Defesa do Consumidor, a Comissão da LERJ está promovendo o primeiro mutirão de conciliação. Converso agora com o presidente da Comissão, o deputado Luiz Martins. Deputado, como é que funciona esse mutirão? Eu acho que a orientação nossa sempre foi nunca judicializar e sempre a conciliação. Eu acho que essa Semana do Consumidor, no dia 15, que comemoramos o Dia Internacional do Consumidor, a Defesa do Consumidor está fazendo essa conciliação no Largo da Carioca. Já foram, nesses dois dias, mais de 400 atendimentos. São oito empresas, inclusive a Anatel, conciliando as pessoas. Eu acho que é resolvendo aquele litígio que tem imediato. O importante é atender o consumidor. E está sendo um grande sucesso no Largo da Carioca. Deputado, quem tem esse problema, o que tem que fazer para resolver? Onde deve procurar? Deve procurar lá no ônibus que está instalado. Lá está com o ônibus ao lado instalado, a Anatel. Então, é só se dirigir ao Largo da Carioca, conversar diretamente com essas empresas. E nós estamos ali, como da Defesa do Consumidor da Lerge, fazendo a intermediação e a conciliação. É só se dirigir ao Largo da Carioca, ver suas reclamações e pegar diretamente as empresas ali para resolver o seu problema. Muito obrigada pelas suas informações. Natália Alves, para a TV Alerja. O Rio de Janeiro pode ter uma comissão para avaliar a compra de armas e munições pelo poder público. O projeto do deputado Marcelo Freixo foi aprovado no plenário. Acompanhe as votações com a repórter Natália Alves. Na sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram dez vetos do governo a projetos aprovados pela Lerge. Entre eles, o do deputado Luiz Martins, que regulamenta a idade do idoso no Estado. A proposta determina que seja considerado idoso a pessoa com 60 anos ou mais, como define o estatuto do idoso. O veto foi rejeitado. O teatro, o cinema, a fila do banco já cumpria com 60 anos. O que não cumpria o Estado do Rio de Janeiro? No transporte intermunicipal. E está previsto na Constituição Federal adequação aos 60 anos, tendo em vista que não tem dinheiro público, não tem subsídio. A legislação é bem clara nisso. É o reconhecimento dessa população que entra na terceira idade de ter gratuidade no transporte intermunicipal. Os parlamentares também analisaram o veto do governo a sete artigos incluídos pelos deputados na lei orçamentária anual. Entre eles, o que trata do repasse mínimo de 50% em forma de duodécimo para as universidades estaduais. Esse veto foi mantido. No momento da discussão do destaque que trata da auditoria da dívida pública estadual, o quórum caiu e a sessão foi interrompida. Os destaques voltam a ser analisados na próxima semana. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram duas mensagens, uma do Ministério Público e outra da Defensoria Pública que alteram as leis orgânicas das instituições. O objetivo é criar o Diário Oficial das Instituições para dar mais transparência aos atos tanto do Ministério Público quanto da Defensoria. A mensagem do Ministério Público recebeu sete emendas e retornou às comissões. Já a da Defensoria foi aprovada. Aprovado o texto final do deputado Luiz Martins, que pretende garantir que os desempregados mantenham serviços essenciais por no mínimo um mês e pelo período máximo de seis meses, a contar pela baixa na carteira de trabalho. E os deputados Márcia Giovanni e Márcio Pacheco querem que o Estado faça convênios com centros de especialidades odontológicas para atendimento de pessoas com deficiência. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governo. Um dos maiores déficits hoje para atender a pessoa com deficiência é a questão odontológica. Isso porque a situação das crianças, por exemplo, é muito difícil, porque é necessário uma anestesia especial, é necessário uma preparação de todo o ambiente, o profissional tem que estar preparado. É importante que haja um conveniamento, um tratamento, trazer o setor também que possa auxiliar nesse atendimento, que é uma demanda altíssima e fundamental para uma saúde adequada das pessoas com deficiência no nosso Estado. Os trabalhadores de concessionárias de serviços públicos e de telecomunicações que precisam estacionar o carro em locais proibidos para fazer reparos não poderão ser multados. A matéria do deputado Gilberto Palmares foi aprovada e será analisada pelo governador. Trabalhadores de rede de telecomunicações, pessoal que trabalha com internet, com telefonia, com serviços de telecomunicações de uma maneira geral, trabalham na rua, trabalham em prédios com material pesado. Tem uma botija que eles carregam quando trabalham no subterrâneo que pesa 110 quilos. E, por conta desse material, muitas vezes eles são obrigados a estacionar em local proibido para poder prestar um serviço que é um serviço público. O Conselho Nacional de Trânsito já especifica que nessas condições ele pode estacionar sem ser multado, mas exige que eles utilizem o giroflexo em cima do carro. E eles não podem usar o giroflexo porque eles estão de segurança, porque eles ficam se deslocando de um local pro outro e há locais que, se eles entrarem com o giroflexo, eles estão atacados. Então, nós aprovamos um projeto de lei para que seja estabelecido uma diferenciação e desde que comprovadamente esse serviço, com o carro inclusive identificado, ele não seja multado. O Estado poderá ter uma comissão para avaliação técnica das armas e munições que serão compradas pelo Estado. De acordo com o projeto, os armamentos reprovados não poderão ser adquiridos pelo poder público. O projeto do deputado Marcelo Freixo foi aprovado em segunda discussão. É uma lei importante do Parlamento na área de segurança pública e fiz a supréstia de lei a partir da conversa com diversos peritos do Estado que, sistematicamente, não só no Norte e Nordeste, mas no Rio de Janeiro, passam por situações semelhantes. As armas são compradas, elas não são testadas e muitas vezes dão defeito. Então, evidentemente, que a possibilidade de você averiguar a qualidade desse armamento comprado para que depois possa ser utilizado é de grande valia para o Estado. Já a ex-deputada Ana Paula Richuan quer ampliar o prazo de validade das receitas para medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado. O novo prazo seria 180 dias, o mesmo que já é praticado pelo governo federal. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna a pauta para mais uma votação. Nesta quarta-feira, o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio debateu o marco legal de ciência, tecnologia e inovação e destacou a importância da integração do Estado com as prefeituras municipais no fomento à inovação. O objetivo do encontro é adequar o novo marco legal publicado este ano pelo governo à realidade do Estado. A nova lei de inovação tecnológica promete desburocratizar as atividades de pesquisa e inovação no país. Para a diretora da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, é fundamental aumentar a integração das universidades com as empresas privadas. Eu acho que deveria ser atualizado a diminuição da burocracia para que haja uma relação universidade-empresa. Eu acho que deve haver mais fóruns onde a universidade e a empresa se encontrassem, porque se eles não conseguem conversar, evidentemente, eles não vão chegar a acordo nenhum. Este consultor de gestão tecnológica disse que é preciso que a discussão sobre o novo marco legal chegue às prefeituras do interior. Esse novo marco legal da ciência e tecnologia, ele prevê que deve ser aplicado para a União, para os estados e para os municípios. Então, como que nós fazemos agora com as oportunidades de poder fazer com que as empresas que estão lá no interior do estado possam se beneficiar das instituições? Não só das instituições regionais, mas das instituições que estão aqui no Rio de Janeiro. A Câmara de Tecnologia definiu nessa reunião abrir duas frentes de trabalho. Uma é que é a manutenção, na verdade, da discussão a respeito do marco legal de inovação. A gente precisa atualizar a nossa lei estadual olhando para o que já foi feito em nível federal e trazendo as inovações desse novo marco que está em vigor e que já tem uma regulamentação aprovada. E a outra frente de trabalho é pensar qual o papel do estado no fomento aos municípios nessa questão da inovação. De que forma alguns municípios já estão desenvolvendo seus próprios projetos. e a ideia é a gente trazer os demais municípios a pensar juntos como o território também é um fator importante na promoção da inovação. 85 estudantes da rede pública de ensino que estão participando da 11ª edição do Parlamento Juvenil realizaram uma série de atividades na manhã desta terça-feira. Uma visita guiada pela LERJ levou os estudantes a admirar os detalhes arquitetônicos do Palácio Tiradentes. Da galeria do plenário os parlamentares juvenis tiveram uma visão privilegiada da cúpula que representa o céu do Brasil na noite da proclamação da república. Caminhando pelos corredores os olhos atentos dos adolescentes conheceram as fotos que retratam vários períodos da política brasileira. Uma experiência muito boa porque eles adoraram conhecer um pouco da história que eles estão participando que eles estão compondo essa história também e eles estão assim bem alucinados bem legais gostando bastante do Palácio Tiradentes que tem muita história para contar. As atividades aconteceram simultaneamente enquanto um grupo conhecia a história do Parlamento Fluminense outro grupo participava da aula de oratória. No Salão Nobre do Palácio Tiradentes os jovens treinavam a imposição da voz e a arte de improvisar. O professor dividiu os alunos em grupos e deu a cada um deles uma tarefa. No fim da atividade eles eram desafiados a simular uma apresentação em público. É um curso de oratória e improvisação baseado em jogos de improvisação do teatro e também jogos dramáticos. Então eles vão se soltando às vezes sem perceber que estão fazendo o exercício e o mais importante é eles entenderem que não existe errado. Aqui o importante é improvisar e sair da saia justa e também do lugar comum. É um projeto incrível me ajudou muito antes eu era muito tímida vim para cá aprendi muitas coisas novas conheci novas pessoas é muito importante porque a gente conhece uma pessoa de cada município do estado do Rio e sai daqui querendo fazer cada vez mais buscar mudanças e querer que ouçam mais as nossas vozes. O Parlamento Juvenil vai até o dia 16 de março a programação completa das atividades você confere no site do projeto. O Parlamento Juvenil é muito mais do que só uma simulação de ser deputado estadual a uma série de outras questões envolvidas também como por exemplo a possibilidade de cursos inclusive com certificados para que possa auxiliar eles na busca do mercado de trabalho e na futura profissão deles porque afinal de contas política não é profissão é um caminho para poder representar as pessoas e eles também estão se envolvendo com esse aprendizado. À tarde os parlamentares juvenis se reuniram para defender os projetos de lei que eles mesmos criaram das 80 propostas apresentadas hoje 9 serão pré-selecionadas e apenas 3 serão encaminhadas para sanção ou veto do governador A representante do município de Araruama Júlia Castelo Branco apresentou uma proposta para facilitar o acesso de estudantes da rede estadual ao transporte público As escolas estaduais não recebem uniforme há muito tempo há quase 4 anos tem escola que não recebe há 6 anos então eu acabei entrando em conjunto com outros parlamentares e a gente conversou e acabou entendendo que não tem como o Estado obrigar a dar uma coisa que ele obrigar o uso de uma coisa que ele não fornece e aí eu acabei criando esse projeto para facilitar tanto minha vida porque eu uso o transporte público na minha cidade como de outras pessoas de outros alunos parlamentares que precisam disso e o Estado não fornece e eu não acho justo nem comigo nem com outros estudantes da rede pública que tem que pagar por um uniforme às vezes 30, 40 reais sendo que o Estado deveria fornecer já o representante do município de Casimiro de Abreu quer garantir matrícula para pessoas com deficiências nas escolas públicas do Estado fiz uma pesquisa e vi que 22% dos deficientes no Brasil são analfabetos e eu estava conversando quando eu conheci um autista ele tinha 21 anos 22 por aí e estava no primeiro ano do ensino médio muitos podem não ter esse poder aquisitivo esse dinheiro para poder pagar uma escola particular só para ficar perto de casa ou então não tem dinheiro para pagar o transporte que lá onde eu moro o transporte não é de graça para todo mundo não é todo mundo que tem uma carteira Ian Souza representa o município de Areal e apresentou um projeto de lei para incluir testes vocacionais no ensino médio orientar e ajudar os jovens estudantes a escolherem as futuras profissões deles é o objetivo da proposta eu tive essa ideia porque eu percebi que muitos jovens dos meus amigos estavam com dificuldade de saber em qual emprego eles iam entrar o que iam fazer da vida é um projeto que envolve gastos que vai ter gastos no Estado mas eu acho que vai ajudar demais os jovens eu acho que é um projeto muito bom o Jornal da Alerja fica por aqui você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais TV Alerja o canal do povo fluminense uma boa noite para você e até amanhã